o rei do bem Dutra já te intimou já para deixar avisado a gente não tá aqui para farpar com ninguém a gente não tá aqui para falar mal de ninguém cada um faz o trampo que quer cada um faz ali o jeito que quer para seja para ganhar visualizações dinheiro e afins ou seja lá o que que for aqui a gente só quer comentar sobre o assunto e o quão interessante peculiar ele pode ser né Dutra então vamos lá já deixado esse vídeo de mão vamos começar pelo seguinte contexto Dutra a gente sabe que de situações e situações pessoas pesquisam na internet sobre como ganhar dinheiro ou até mesmo sobre como ganhar dinheiro na internet como ganhar dinheiro celular como ganhar dinheiro vendo vídeos como ganhar dinheiro vendo anúncios como ganhar dinheiro baixando aplicativo jogando outros jogos e por aí vai cara é uma imensa gama de exemplos de vídeos que me citam sobre isso eu tô falando que é errado isso não porque realmente existem alguns tipos de situações que realmente dá para ganhar você ganhar dinheiro através disso atravessa dessa desses exemplos um bom exemplo é você ganhar dinheiro com o Instagram que você pode simplesmente é se cadastrar em plataformas como o Hotmart e se cadastrar com um afiliado e colocar no seu Instagram por exemplo precisa seu Instagram seja um perfil de cachorrinho você queria lá então então é um exemplo então realmente existem algumas práticas que você realmente consegue tirar ali um dinheiro ou até mesmo uma renda extra mas o que que acontece Dutra o que que começa a extrapolar e novamente eu não tô falando que você tá fazendo errado farpando com ninguém não você quer comentar sobre o assunto que é interessante e peculiar que aí o que que acontece meu meu caro Dutra a gente frequentemente quando a gente tenta pesquisar sobre um tipo desse assunto o que que acontece cara é muito os vídeos é simplesmente que o debate ou às vezes eles são patrocinados para algumas outras marcas ou até mesmo a empresa que promete realizar tal feito para fazer esse vídeo você pode ver ele do cara coloca ali como ganhar 7 mil reais em uma semana ou o cara coloca ali como ganhar 30 dólares em 4 segundos com esse aplicativo ou outro coloca ali o novo bug do Kawai como ganhar 600 reais por dia ou ali o novo bug do Tik Tok como ganhar 500 reais por semana ou ali o outro é como burlar o Kawai deixa rolando os vídeos automaticamente e assim já fiz por aí vai como burlar aplicativos como bugar aplicativos e e deixa inúmeras essas coisas um bom exemplo é um aplicativo chamado de Rago que o que que acontece com esse aplicativo chamado de água muito cara tu não tem ideia muitos youtubers fazem vídeos sobre esse aplicativo chamado de água porque o que que ele promete ele promete você ganha dinheiro ele fazendo tarefinhas e tal pesquisas e assim e por aí vai só que o que que acontece outra muito desses vídeos no YouTube eles falam nossa aqui você vai ganhar tal coisa aqui tal tal você vai ganhar tal coisa ah mas antes antes ô Dutra olha só o antes de tudo Dutra nesses muitos vídeos é o seguinte rapaziada clica aqui no link da descrição e se cadastre pelo esse link na descrição a e não esquece de usar meu código de afiliado não esquece hein utiliza esse código de aquele afiliado que tá aqui na descrição e se cadastre que quando você vai sacar alguma coisa desse aplicativo chamado de água isso é só um exemplo a gente tá falando sobre isso daqui também tem vários outros que novamente seguindo esse do água quando você vai sacar você se depara ali cara com uma coisa um tanto quanto peculiar ele fala que para você sacar você tem que convidar um limite ali mínimo de pessoas de amigos para o aplicativo utilizando o seu código isso aí o seu código o seu link de convite aí você cara você meu cara que ele não tem ninguém para confidar você sabe que convidar aquela pessoa ela não vai se cadastrar e ainda se tiver sorte da pessoa utilizar o seu link o seu o seu código de convite cara tá aí se você tiver sorte aí imagina só Dutra você seguiu ali o vídeo passo a passo de uma uma pessoa fez ali conseguiu formar um pouco de dinheiro de acordo com o aplicativo aí tô com ele aqui com uns 10 dólares que eu farmei em uma semana agora é hora de sacar aí tu vai vai ver se depara com isso minha nossa o tanto de tempo perdido ainda outra e a gente tá falando aqui só de um cara existem vários outros porque bicho o tanto de clickbait que existe por exemplo como você tem como farmar com a galera no caso ali como receber 30 dólares em 4 segundos bicho do céu bicho do céu se isso fosse verdade cara marcava tudo e vivia disso para continuar ganhando 30 dólares em 4 segundos a cada 30 segundos no caso a cada 4 segundos 30 dólares bicho aí tu vai ver o vídeo ah não você tem que fazer ofertas você tem que ver pesquisas responder pesquisas que demoram 20 segundos dar aqui seus dados cadastrar em pesquisas aí tu vai ver no meio do vídeo cara conheço esse curso aqui e tal e tal e tal descubra como eu ganhei 7 mil reais uma semana tal e tal e tal aí depois antes de utilizar esse site aplicativo utiliza meu código tal 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 e por aí vai cara é padrão desses muitos vídeos esse é um grande problema que existe muito desses vídeos de como ganhar dinheiro e tal mas claro um ou outro ali existe de que realmente funciona e muitos deles cara doutra se você parar para pesquisar alguns desses é caras pessoas que fazem vídeos já já teve algumas dessas que já chegou a falar olha galera me perdoem me desculpem por eu ter feito esse vídeo porque ele não tá pagando ninguém é fraude virou scan e tal e por que que eu fiz esse vídeo você não tá pagando ninguém simplesmente porque eu fui patrocinado rapaziada eles me patrocinaram para fazer esse vídeo aí eu tinha que colocar meu código na descrição e tal e tal e eu iria formar em cima de vocês e muitos outros muitos outros tipos de aplicativos que esses esse pessoal faz é meio que uma esquema de pirâmide que aí você simplesmente cria sua conta coloca seu link de convite em um vídeo seu seu vídeo e pega ali umas 20 mil visualizações você nem precisa mais utilizar o aplicativo todo mundo tá ali trabalhando para você tão impressionante cara é impressionante novamente não é far pano não é falando com ninguém são tipos de conteúdos peculiares e interessantes porque claro existem alguns tipos de vídeos que funcionam que são reais como por exemplo esse de se cadastrar como afiliado vem ter marketing digital e tal funciona cara que aí é um tipo de trabalho mas o que você acha sobretudo e eu sou Lutra é cara tipo é um bagulho louco porque verdade muitos fazem essa parada teve se não me engano teve um tempo atrás aí que teve uns canais aí de acho que era de comentário eu não lembro agora da comunidade aí dessas situações como é de geral teve o pessoal falando e tentaram patrocinar eles né para fazer essa parada daqueles aplicativos que você tinha que estar jogando aqueles joguinhos que se te ganhava 12 dólares num único joguinho 25 dólares aí quando ia crescendo quanto mais dólar tu tinha ganhado mais próximo dos 100 200 dólares você começava a ganhar 0,01 centis e entre outros não é porque quando quanto mais próximo para você sacar mas menos você ganhava né é e o pessoal começou a falar disso teve tanto canal e estava até ganhando acho que 500 reais para fazer o anúncio o meu rei para fazer o anúncio mas no fim os cara baixava no lugar ficava lá achei anúncio para caramba dava dinheiro para a empresa claro porque para quem trabalha com isso meio que sabe que cada mil impressões dependendo do teu e cpm você pode ganhar um dinheirinho até que bom considerar agora imagina aí 20 mil pessoas 50 mil 300 mil quase um umas 10 bilhões 10 milhões de pessoas baixando e os caras de anúncio ativo meio compartilhando com a galerinha o cara tava loucrando aí brincando dinheiro vai viram viva aos 500 mil reais ou no mês então meio que é um negócio louco funciona para quem patrolando porque e fazer o patrocínio para os outros não vai ser problema pedir para alguém patrocinar porque eles vão ter o dinheiro para pagar porque tanto o pessoal que vai tá assistindo que eles conseguiu converter vai conseguir dar dinheiro para eles então aí o que é um sistema de pirâmide bem bolado digamos assim que beneficia só o influenciador e os cara lá de cima né os cara aqui pediram para eles fazerem esse anúncio porque é um negócio que não vai ser rentável para quem tá sofrendo esse ataque e o jogo não vai fazer bosta nenhuma praticamente para tudo meio que não vai ter validade para o usuário em si só vai dar dinheiro para a empresa em si do jogo que para tu ter ideia doutro eu já vi um vídeo de um cara falando por exemplo como ganhar 500 dólares olha só é dólares em uma semana aí o vídeo cara era jogando um jogo que você simplesmente tinha que regar uma árvore era simplesmente você regar uma árvore todos os dias era se eu não me engano uma árvore de dinheiro alguma coisa assim e cara ele até mostrava lá método de pagamento a prova de pagamento e tudo mais aí cara entra um questionamento doutro que você bem citou de patrocínio e afins porque olha só doutro pensa comigo cara para você ganhar algum tipo de dinheiro tem que existir algo em troca porque por exemplo quando um certo tipo de conteúdo é gratuito geralmente você o produto por exemplo YouTube YouTube ele tem ali a conta gratuita e afins mas vamos concordar que nós somos os consumidores e também somos um tipo de produto por quê porque eles tem os anunciantes os anunciantes querem nós os consumidores querem que a gente veja os anúncios deles para vermos a marca deles conhecermos as marcas deles e até mesmo comprarmos os produtos que eles estão anunciando ou acessar o conteúdo do site afins que eles estão anunciando então o que acontece por exemplo no YouTube quando nós somos os produtos aqui nessa questão a gente vê os anúncios e vídeos e afins e quem que recebe outra parte por estar podendo patrocinar esses anúncios digamos assim os youtubers os canais de youtubers que eles fazendo vídeo eles deixam ali para outras pessoas acessarem e os anunciantes comprarem o lugar nesses vídeos para que essas pessoas consigam ver a marca deles porque existe também essa questão de leilão dentro do Google Adsense por exemplo que a questão do YouTube que patrocinadores anunciantes eles eles concorrem a quem pagaria mais para estar ali dentro de por exemplo digamos que eu sou anunciante eu quero concorrer mais por exemplo eu tô pagando ali mil dólares para poder aparecer no vídeo Felipe Neto por exemplo isso acontece porque a gente os anunciantes no caso eles conseguem escolher em quais eles querem aparecer aonde eles querem aparecer aonde eles querem aparecer de acordo com o público alvo cara claro então isso acontece então voltando ao raciocínio anterior cara nesse 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 aplicativo de de regar a árvore que promete dar dinheiro o cara fez até um método uma prova de pagamento cara aonde que é você entrar no aplicativo todo dia para regar uma simples árvore nem daria um lucro cara onde que tá o sentido disso a não ser que o aplicativo claro roube seus dados aí faz sentido para vender os seus dados para outras empresas aí faz total sentido aí faz muito sentido mas se não tiver isso o aplicativo legítimo ali e tal de dados aonde que tá o raciocínio de eu receber alguma coisa utilizando um aplicativo de regar uma árvore faz o mínimo sentido cara não faz o mínimo de sentido pelo menos se eu viessem uns anúncios ali se eu comprasse alguma coisa e tal não faz o mínimo sentido então muitos desses conteúdos como você citou já citou canais de comentários a opinião que você citou aí no caso comentaram que eles receberam patrocínios de outras pessoas para falar sobre o aplicativo e tal então o que isso acontece muito que justamente existe esse tipo de pessoas que colocam no título por exemplo como ganhar mil reais em 5 minutos como ganhar 10 mil reais em 10 horas alugue seu notebook para ganhar 7 mil reais acontece geralmente essa pessoa nunca fez isso ou tá fazendo só no vídeo porque foi patrocinado por alguma coisa ou quer criar algo tipo de conteúdo então isso acontece muito cara porém Lutra para não estender muito esse assunto cara isso foi um pouco mais a nossa opinião sobre o caso claro a gente não quer falar com ninguém não quer falar que o que essas pessoas estão fazendo errado não porque muitas delas receberam patrocínio a marca em si a empresa em si patrocinou essa pessoa para fazer um vídeo dessa então a pessoa não tá errada sobre isso ela fez porque ela recebeu dinheiro para fazer um vídeo sobre isso então existe esse ponto porém Lutra não mais cara a gente vai ficando por aqui cara essa foi a nossa opinião sobre esse assunto em geral então tudo mais até a próxima e aí 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 e aí